O grupo Nerd Shoes é um grupo que a gente começou isso especializado apenas na parte de artigos esportivos no ano 2000 com o Márcio, hoje é um grupo que a gente está faturando algo em torno de 2 bilhões de reais, saímos de algo em torno de 156 milhões em 2009, entendemos que a gente ocupa um espaço dentro do e-commerce brasileiro segmentado, nichado, focado em footwear, apparel, lifestyle, sports e moda, temos um posicionamento bastante único acho que nesse sentido, acreditamos que para um e-commerce no Brasil ser uma operação mais sustentável do ponto de vista financeiro, ela deve focar em três grandes grupos de produtos, então a Nerd Shoes ela sempre vai comercializar produtos que trabalhem com alta margem de produto, com fast replacement size, com giro rápido de estoque e o terceiro ponto é uma baixa volumetria, eu acho que quando você coloca esses três pontos dentro da sua plataforma, você tem uma possibilidade de entregar um bot online um resultado muito melhor, então eu preciso ter um estoque talvez menor do que eu costumaria ter, porque meu estoque gira rápido, então quando eu falo de esporte, quando eu falo de moda, quando eu falo eventualmente de beleza e de outros segmentos, a gente está falando de um giro rápido, eu tenho uma margem de produto hoje que me permite me posicionar, eu tenho 40% de margem de produto, quando a gente fala em eletroeletrônicos e etc, a gente está falando de 23, 25 talvez, e também a parte de volumetria, a gente sabe que a gente está no Brasil, que talvez não seja, não tenha a logística, a infraestrutura melhor do planeta, então quanto menor o seu item, quanto menorzinho ele for, mais fácil você vai conseguir mover ele de ponto A a ponto B, isso acaba dando até algumas vantagens para a gente, que é do ponto de vista próprio de distribuição. A cabeça da companhia é que, dado o tamanho e o nível dos produtos que a gente comercializa, a gente não tem uma necessidade grande de ter 10, 20 ou 30 CDs espalhados por todo o Brasil. Netshoes hoje conta no Brasil com 3 CDs, tem mais 2 CDs na Operação América Latina, uma na Argentina e uma no México, e a gente consegue fazer, inclusive, same day delivery até em localidades onde a gente não tem o CD lá. Por quê? Porque eu estou, de novo, transportando cinco camisas de clube, não um refrigerador, um calçado Nike, não uma geladeira, um fogão, enfim, coisas maiores, uma TV de 60 polegadas. Então, acho que essa é a ideia da Netshoes. A gente tem um posicionamento único, a gente está tomando força com relação a esse posicionamento, e o grupo vai continuar se expandindo de uma maneira forte, mas sempre buscando um modelo financeiro sustentável para o negócio. Quando a gente conversou um pouco sobre o tema internacionalização, eu conversei com a Viviane, a gente tem, de novo, três anos de experiência. A gente começou em 2012 com operações na América Latina, México e Argentina. Em três anos, a gente tem 15% do faturamento, hoje, vindo dessas duas unidades. A maneira como ele foi feito lá atrás, em 2012, ela não foi feita seguindo livros, conceitos acadêmicos de escolha, de mercado, potencial. A única coisa que a gente sabia na época é que a internacionalização permite a gente uma grande vantagem, que é a vantagem do crescimento de mercado. Eu estou posicionado no Brasil, então, por exemplo, no mercado de esportes, a gente fala de algo em torno de 25 bilhões de reais. Quando eu olho para o mercado de moda, eu estou falando de algo em torno de 110 bilhões de reais. E eu tenho já competidores bem posicionados no mundo físico, no mundo e-commerce. Como é que eu consigo, sem ficar brigando loucamente por market share, conseguir fazer com que minha receita aumente em proporções que eu não consigo atingir dentro do meu mercado local? Aí a gente olha para o mercado latino-americano. Se eu vou para fora do país, deixo entender que o meu posicionamento tem que atender localidades onde o mercado não esteja totalmente maduro. A primeira coisa que não passou pela cabeça da Netshoes é então eu vou entrar no mercado americano. Porque não só por ser um mercado muito mais maduro, com competidores muito mais fortes, mas até porque, quando a gente fez esse movimento na parte de esportes, talvez o tipo de esporte que eu comercializo aqui não é necessariamente o tipo de esporte que eles têm lá. Então, a parte de produto é muito importante. Então, talvez eu não tenha um relacionamento tão bom com uma empresa específica de baseball, ou de futebol americano, que é uma demanda que o mercado americano pede. E eu vou entrar lá para quê? Para brigar com a Amazon, para brigar com a Sports Direct, para brigar com a Fanatics, para brigar com o GSI. Então, eu tenho que entender que eu tenho meus irmãos aqui do meu lado que têm o mesmo problema de acesso a produto, têm uma parte cultural que tem as suas peculiaridades, mas é algo que a gente consegue trabalhar de uma forma conjunta. os fornecedores, a paixão pelo esporte é basicamente a mesma. Quando a gente toma a decisão de falar em México e Argentina, que é uma pergunta que eu tive que responder muitas vezes ao longo desses três anos, por que você não está na Colômbia, Chile e Peru, e sim na Argentina? Por que você não está na Colômbia, Chile e Peru, e está na Argentina? Eu acho que, quando a gente toma a decisão lá atrás, os dois outros maiores mercados de América Latina, em tamanho de consumo, a gente está falando de México e Argentina. Então, a primeira coisa que a gente olhou foi México e Argentina são os maiores mercados da América Latina. Têm, talvez, os mesmos problemas logísticos que a gente, têm a mesma carência de produto do ponto de vista de consumidor. Ok. E com relação a produto? Paixão pelo esporte, futebol. Se você... Conversamos com fornecedores, conversamos com Nike, conversamos com Adidas. Basicamente, se você somar o mercado de futebol na Argentina e no México, você tem o Brasil. Então, legal. Tenho produtos similares e já tenho relacionamento com fornecedor. Eu já compro de Nike no Brasil, já compro de Adidas no Brasil. Então, por que não entrar nesses países? Mas, antes disso tudo, vamos dar uma olhada nos famosos drivers seculares de internet. Uma coisa que a gente não pode fazer é tentar forçar a barra. Então, o cara não vai comprar no e-commerce se ele não tiver penetração de cartão de crédito. Claro, existe o cash on delivery, existe o boleto. Mas, vamos lá, a penetração bancária, penetração de cartão de crédito é uma coisa importante. Penetração de banda larga é uma outra coisa importante. Então, vamos olhar esses países e entender do ponto de vista de penetração de e-commerce se eu realmente tenho esse mercado. Porque gostar de futebol, gostar de esporte, gostar de moda não é o suficiente. Então, a gente começa a entender que, claro, quando você pega países latino-americanos, você percebe ali, vendo no canto esquerdo da tela, que a gente ainda tem um caminho bastante longo para poder chegar nos países mais maduros com relação a esses drivers de internet. Tendo ciência disso, eu tenho que ter muito claro na minha cabeça qual o tamanho da lojinha que eu quero ter lá. Não adianta forçar, de novo, não adianta forçar a barra. Então, qual é o tamanho desse mercado lá? Qual é o tamanho da penetração online desse mercado lá? E qual o tamanho da minha operação para atender esse mercado lá? A gente consegue ver claramente também que, quando a gente olha para países latino-americanos, eu estou olhando basicamente no canto direito os países onde eu tenho operação, são mercados do ponto de vista de e-commerce que estão crescendo em uma média de 20% ao ano de Kager. Não é um crescimento tão pouco desprezível, é um crescimento muito bom quando você olha o mercado como um todo do ponto de vista global. E tem mais uma coisa interessante a respeito do e-commerce que a gente percebeu, e hoje a gente consegue afirmar isso, que ele é um modelo de negócio mais resiliente. Mais resiliente no sentido que, se a gente pegar a nossa situação econômica, vamos falar um pouquinho de Brasil nesse momento, mas o que a gente tem de informação é que, ano passado, cerca de 100 mil lojas do varejo fecharam no Brasil. Então, existe uma retração de demanda por situação econômica, é fato, mas, por outro lado, o player físico também, que tem que, do ponto de vista de rentabilidade, ele tem que entender quais são as lojas que fazem sentido para esse cara deixar lá. O que não faz sentido, ele vai fechando. Quando ele fecha isso, eu tenho posicionamento em território nacional. Então, quando um competidor direto meu fecha uma loja física em uma cidade no interior do Brasil, a partir daquele momento, aquele público inteiro de consumo que está lá, ainda que seja mais retraída essa demanda, ela cai no meu colo. Então, o e-commerce tem essa resiliência do ponto de vista de os investimentos para eu conseguir atingir de São Paulo até Minas Gerais, ou de São Paulo até o Pará, eles acabam sendo, no final das contas, mais ou menos a mesma coisa. A outra coisa é que, em momentos macroeconômicos ou políticos não tão favoráveis, e uma retração de demanda, você vê claramente que as pessoas começam a dar valor a algumas coisas, como, por exemplo, comparação de preço. Então, o que é mais fácil para um indivíduo hoje? É ele sair no varejo físico e ficar caminhando em 10, 15 shopping centers para tentar identificar o melhor preço, ou, eventualmente, procurar isso pela internet. Então, o cara começa a dar mais valor pelo dinheiro dele, e dando mais valor pelo dinheiro dele, a gente consegue perceber que o nosso modelo de negócio sai um pouco na frente. Falo isso porque, de novo, a gente mostrou ali o número de 2015. Então, apesar de um cenário péssimo, quando a EBIT fala que o varejo físico decresce e o varejo e-commerce cresce 15%, e a gente faturando 2 bi, a gente cresceu mais do que 15%, isso mostra que a gente está bem colocado. E mais uma característica própria do nosso produto. Nosso ticket médio é um ticket médio menos relevante para o bolso do consumidor do que um celular, do que um smartphone, do que um produto mais caro. O nosso ticket médio gira em torno de 250 reais. No momento de crise, o que você vai fazer? Você vai comprar um produto de 3 mil reais ou você vai comprar um produto de 250 reais? Como é que você vai presentear o seu amigo, a sua família e tudo mais? Então, a gente consegue ver que o nosso modelo, na verdade, ele está bem seguro, inclusive nos mercados internacionais. O que você vai fazer? O que você vai fazer? E aí, o que você vai fazer?